Câmbio, zombeiro ou mato, no dia de final da promenécia que é meu. Vou fazer uma torrada pra te comer na porra. Avestrois, avestrois, da torelha saibor. Eu não sou neurostênico, quero ser seu papel higiênico. Meu amor, o que é o que é, eu quero louver o seu pé. Avestrois, avestrois, da torelha saibor. Quero ser. Quero ser o seu pé. Meu amor, o que é que há? Quero ser o seu pé. Bem quentinho, em você. Avestrois, avestrois, da torelha saibor. Avestrois, avestrois, da torelha saibor. É, 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 é. Avestrois, a palavra. É, 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 é. Avestrois, aiki, é. Obrigado.